Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo Estamos continuando com a DLC de importação e dessa vez vamos fazer a tunagem desse veículo Que tava aqui na Bênis para compra Esse aqui é o Ergin... qual é o nome desse aqui? É Ergin RH8, se eu não me engano É isso mesmo o nome, deixa eu ver Isso, RH8 Ele tá aqui ó, tá bom? Ele tem uma modificação bem legal, aí parece o carro do Brian, dos Velozes e Furiosos Então é esse carro aí que já aparece até na capa aqui Vamos colocar aqui no estoque pra vocês darem uma olhada Ele tá gratuito pra compra, então tá bem facinho aí Tá certo? Eu vou lá tunar ele, vamos ver como vai ficar O carro deve ficar show de bola E eu vou tunar na Bênis mesmo Então vou deixar ele tunadinho, eu gostei do sondeio, o sondeio é legalzinho, hein? Opa, já ia passar lotado aqui Vamos ver como que eu vou deixar ele tunado Bom, os detalhes aí do carro pra vocês darem uma olhada Tá certo? Muito 10, mano Muito 10 Vamos ver o interior Interior Talvez tenha algum acabamento dele, eu não sei se vai ter Mas vamos dar uma olhada É... Vamos fazer a melhoria aqui Olha como ficou É, mano Ficou bem diferente Bom Vamos fazer a brindagem É... Freios no máximo Para choque dianteiro Gostei desse aqui Vamos ver o traseiro aqui É... É... Isso aqui ficou melhor Acessórios para choque Uma área de proteção Eu prefiro ir assim, ó Vamos lá Vamos deixar assim Sem a marca É... Intercooler Acho que não vai dar pra ver Por causa da grade Bom Vamos... Opa Intercooler Foi Ok Então aqui já foi Chassi Acabamento dos falóis Olha, faló Doideira Eu vou ter que acertar na questão da cor Na verdade, né Vou ter que acertar muito na questão da cor Vamos deixar de carbono E depois eu vou dar uma olhada Como vai ficar A porta Ficar na... Tá Tem as carinhas As laterais Colocar Carbono Paragama original Tá, muda aqui, ó E aí nessa lateralzinha Eu prefiro sem o rebite Eu prefiro sem o rebite Trago o traseiro Vou colocar assim Vai ficar assim Vai ficar assim É... Na verdade eu tô na dúvida entre os dois aqui Mas eu vou deixar o aerodinâmico Se eu ver aqui vai ficar legal de outra maneira A gente vê Tá bom Broca no motor Carbono Porrida Cor secundária Cor primária Colocar a cor primária Capa Bobina Eu acho que eu vou deixar azul Que provavelmente vai ser a cor que eu vou deixar desse carro Armação Corrida leve Vou deixar assim É... Ajuste do motor No máximo Foi, né Escapamento É um escapamento duplo, hein Deixa eu ver Ponteira cromada Titânio Vou deixar essa aqui Mais por causa da cor azul aí no final Grade do radiador Original Borda preta Carbono Olha só como tá brilhando aqui, mano Caraca Não tava, né Não tava mexendo Bom Grade É... Grade borda carbono Não sei se eu coloco a cor secundária ou carbono Seria melhor eu coloco a cor secundária Mas vou deixar ela como principal E depois vou ver quando mudar a cor Acessora Tem o friso aqui na... O friso na frente Fiz o pintado Carbono Também esse aqui Não sei se eu vou mexer agora Então capô Eu gosto desse capô Com uma cor diferente Mas dessa vez Eu vou deixar Na cor mesmo do carro Vamos ver aqui Assim não Vai ficar assim, ó Vou deixar aí dessa maneira Qual dos dois Alta performance Eu acho que vou deixar assim É... Vamos ver capô Foi Buzina Não, buzina Não coloco Acabamento interno Depende de como vai ficar do lado de fora, mano Não, não gostei não É... Cor interna Bom, a cor vai ser azul com certeza Então Vamos já achar azul aqui Um azul ultra Painel Olha as modificações Que da hora Carbono É... Mostradores Tem os que ficam no painel Digital Acho legal Moçando assim Na lateral Deixa eu ver se tem outro Assim que fica na lateral Fica legal Essa é porta-ruva Deixa eu ver É isso mesmo Deixar isso aqui Show Porta Não, porta eu vou deixar o normal Bancos Esportivo Eu gostei do esportivo Mas tem um Tem um outro esportivo Esportivo Reforçado Poderia deixar carbono Mas tão esquisito Esse carbono aqui Vou deixar Esse aqui, mano Volante Olha as borboletas Pra passar a marcha Da hora Fórmula profissional Esse é show, hein Vamos ver Profissional Vou deixar Vou deixar Esse aqui Cor das luzes Não achar Azul Santo Antônio Não sei se eu vou deixar Não É, vou deixar Não É Santo Antônio Nome? Santo Antônio Isso mesmo É luzes Falol Opa Xenon Kit Todos os lados O azul Estava aqui em cima Deixa eu ver Vou colocar o azul elétrico Vamos ver se eu vou acertar Aqui na Na modificação do carro É melhor pintar ele Primeiro Antes das estampas Vou colocar a placa aqui Eu vou remover a placa É Pintura principal Precisamos colocar um aço Prata Sombra prateada Prata Prata azulado Olha a cor Vou cair assim Ok Cor secundária Colocar aí Todo cinza Com interna Ah já Já mexi a cor Não preciso É Teto Não Acho que eu fiz besteira Ter feito aquela modificação Lá no início Porque o que eu era Eu folga atrás Ficasse legalzinho Não dessa maneira Mas bom Vamos ver se eu consigo remover Eu acho que não Mas Mas mesmo assim O carro tá da hora Não tá ruim não Começa a modificar E depois se arrepende Vamos ver Sai a ser Sai drift Secundária Carbono Spoiler Ah tá aqui o spoiler Eu tô confundindo Tá precisando que Isso aí ia ter o de teto Ah beleza Dá pra modificar aqui Vai ser melhor Vamos lá Vamos ver se tem o que eu gosto Bom Aqui tem um Nossa Muito grande Assim Assim eu curto Extreme Esse aqui também é legal Mas é um pouquinho alto demais GT Olha esse outro mano Nossa que doideira Não Esse aqui ó Muito estrangeiro Suspensão Embaixo Transmissão no máximo Turbo Rodas Vou colocar isso no filme aqui Esculpa Ok Deixa eu mexer na cor primeiro Na cor não Nas estampas Eu quero ver as estampas Olha só como o carro fica Esse tem o que Foguete Mano Um azul Da Benny Estilo corrida Ah eu gostei do azul aqui Mas não ficou da maneira Que eu tava imaginando Que ficaria Vou ter que mudar a cor Colocar bem clarinho Vou colocar um prata Bem Bem mais clarinho Cor principal Metálico Se eu colocar o prata azulado Fica legal De ver o prata normal Ok Prata azulado Vai ser Essa cor Cor secundária Vamos gastar dinheiro Ok Vamos ver Eu ia mexer na roda As luzes Já ficou legal Spore Suspensão Turbo Vamos ver o tipo de roda As rodas da Benny Eu não curto tanto São poucas Vamos ver Nenhuma delas Vamos ver O original Aqui Essa aqui ficou Mais ou menos Vamos ver Vamos ver Cadê Cadê Aquela roda Essa aqui Eu curti Um pouquinho Essa Essa aqui Até que vai Um pouco Acho que vai Essa aqui Deixa eu ver A de luxo Antes Na verdade Eu poderia Colocar de carbono Eu gosto Desse tipo Esse estilo Assim De roda Eu poderia Colocar essa Vai ser Essa Agora É definitivo Vamos colocar Um azul Aqui Azul 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 da meia noite Não Essa cor azulada Aqui É quase um ultra Né Forescente Não Azul Brilhante Pneus Personalizado Melhorias Fumaça azul Ok Tem algumas Coisas Que eu não Tinha Modificado Né Eu deixei Para modificar Depois Se eu achasse Legal Que seria A questão Do capô Que seria Esse acessório Fiz Fiz Acho que Essas duas Aqui Trava Cromada Fica Legal Fiz Esse Farol Que eu quero Dar uma Olhada Como Fica Iluminação Onde está Aqui Não Aqui Não Aqui Não É luzes Né Onde Nossa Onde fica Aqui Aqui É o Para-choque E Perdi Perdi Onde ficava Ah tá Acessório Para-choque É isso Aqui Nossa Perdi Perdi Onde ficava Opa Ah Tem a Marca Agora que Deu Para me Perceber Escapamento É Perdi Perdi Onde foi Que eu Mexi No Falol Aqui Acabamento Dos falóis É Porque Eu ia Deixar Que Ir Mas Não Sei lá Não curti Tanto Não Vamos ver O outro Aqui É Tem que ser Original Bem Tem jeito Não Acho Que Só Isso Como Ficou O carro Um pouco De Carbono Na verdade Legal Que Tem os Detalhos De Carbono Tanto Atrás Quanto Na Frente Vamos Ver Eu Coloquei Assim De Carbono Tem O mesmo Tem A Mesma Não A Mesmo O mesmo Modelo Sem Que Ser Carbono Não Tem Tem Que Ser Esse Mesmo Então Beleza Vamos Sair Aqui Da Bênis Olha como Ficou O carro Nossa A turnagem Aqui Demorou Normalmente A turnagem Da Bênis Demora Mesmo Para Fazer Mas Olha o Carro Ficou Top Curti Vamos Ver se O carro Corre 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 Já Bati O carro É Um Barbeiro Mesmo Que Vou Te Falar Nossa Olha o Som Caraca Barbeiragem Mas Muito Rápido Não Carro Pesado É Só Que É Um Sabon Zinho Também Né E Parece Os Carros Da Das Corridas Modificadas Lá Olha E Vira Muito Nossa E Vira Muito Facinho Mano Olha Nossa E Vira Muito Facinho Gostei Só Que Para Corrida Não Sei Se Me Acostumaria Correr Com Ele Não Eu Gosto Carro Que A Direção Fica Mais Dura Né Nossa A Direção Dele Muito Molinha Nossa Facilidade Nossa Que Facilidade Mano Vê Se Eu Encosto Num Lugar Aqui É É É É o Carro De Corrida Mesmo Como Ficou Interior É Interior Ficou Top Então É Isso Aí Gente Valeu Por Ter Assistido O Vídeo Até Aqui Não Se Inscreva No Canal Para Dar Essa Força Até O Próximo Vídeo E Fui